O ser humano foi transformado em coró. O conceito de cultura foi diluído em água de bateria. A base para a civilização, seja ela filosófica ou por meio de religião, foi destruída. Hoje, qualquer religião pode ser dada como religião. Se uma pessoa idolatra uma panqueca, ela pode criar uma igreja a partir dessa idolatria a essa panqueca e criar uma série de histórias fictícias a respeito dessa panqueca. O ser humano hoje é um coró. Ele tem que chegar no trabalho, abrir a porta dessa casa, assistir novela, assistir futebol, deitar e no outro dia voltar a trabalhar. E nos fins de semana, se enterrar no quintal feito coró. Porque nada se espera dele. Com essa lavagem cerebral executada pela mídia, pelo governo, por todos os membros revolucionários malignos que estão por trás deste plano de desconservação psicológica, de cultura, de ordem das civilizações. Enfim, eu temo, pois isso atingirá a minha família futuramente, atingirá a sua família e a do seu vizinho, entre outras. Pois essa cultura destrutiva, ela não está preocupada com a sua família, com o bem-estar da sociedade, tanto segurança, saúde e educação, entre outros. Ela está ali para criar a falsa sensação de organização. E se numa república o Estado tem poder absoluto, jogue esse Estado para baixo e coloque acima dele o comunismo ou o socialismo. Você terá um Estado totalitário, pois na república o Estado já tem poder em tudo. Coloque o comunismo ou o socialismo em cima dessa república, você terá um Estado totalitário. Para o controle dos corós. Dos corós. Dos corós. Dos corós. Dos corós.